Oh glória a Deus, a paz do Senhor Jesus querido, mais uma live da Fé ao Meio Dia, que Deus abençoe poderosamente a sua vida no dia de hoje. Estou passando aqui para deixar uma palavra poderosa para a tua vida. Serão cinco minutos onde Deus vai transformar o teu dia. E eu quero profetizar uma palavra de vitória ainda para este ano de 2023 na sua vida. Em nome de Jesus, já vai entrando, dando seu like, dando seu glória a Deus, já vai nos comentários, colocando seu pedido de oração, porque daqui a pouquinho eu quero orar por você. E tenho certeza que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida hoje, em nome de Jesus. Já vai entrando, dando seu like, tá bom? Lembrando que amanhã às oito horas estaremos iniciando o propósito, primeiro dia, no fundo do poço não é o teu lugar. Vai ser um propósito de benção e de vitória para você, já nos últimos dias do ano de 2023, onde eu quero profetizar sobre a sua vida, que você não vai entrar 2024 no fundo do poço. Não vai, em nome de Jesus. Então, amanhã às oito horas da manhã, estaremos aqui trazendo essa palavra poderosa, que cinco dias de propósito de oração no fundo do poço não é o teu lugar. E eu convido você a participar e vai ser benção para a tua vida, em nome de Jesus. Hoje o Senhor me trouxe aqui para falar para você que áreas da sua vida ainda este ano serão transformadas. No livro de São João 2, versículo 5, a mãe de Jesus dá um direcionamento aos serventes. Dá um direcionamento a eles. Fazer tudo o que ele disser. Esse ato da mãe de Jesus é muito mais de fé. Ela não está olhando Jesus como seu filho. Ela está olhando Jesus como Deus. Porque no versículo antes está dizendo, Mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegado a minha hora. Quando nós ouvimos uma palavra como essa, muitas vezes nós abatemos a fé, ficamos paralisadas. Mas entendo o que Maria fez. Maria naquele momento entendeu que o vinho na festa acabou. E Jesus estava naquela festa. E onde Jesus está, ele faz milagre. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Que o teu milagre, o teu casamento pode ter acabado. Mas Deus está transformando. A tua vida financeira pode estar um caos. Mas Jesus está transformando. A tua vida espiritual precisa ser ressuscitada. Mas a palavra manda liberar sobre a tua vida. Eu vou transformar. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Ano de 2023 está acabando. Mas haverá milagre. Haverá transformação. Naquele momento aquela mulher dizia, Eu sei que o vinho está acabando. Mas quem está na festa pode mudar a circunstância. Você está entendendo que tem áreas da sua vida que vai ser transformada. Vai ter milagre na tua vida. Aguarda a surpresa da parte de Deus. Talvez você já está chegando nos últimos dias do ano de 2023. Dizendo, eu vou entrar em 2024 a mesmice. Quando Jesus chega numa situação, ele chega para transformar. Você crê que Jesus está chegando na tua vida hoje? Porque Jesus chegou naquela festa. E quando disseram para Jesus, mestre, Ó, ó, o vinho acabou, quando disseram. O vinho acabou. Jesus foi e transformou a água em vinho. Para mostrar que ele é Deus. Para mostrar que onde ele chega, ainda que para você é o fim, ele vai se tornar começo. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Está entendendo que está valendo a pena esses cinco minutos que você parou para ouvir a voz do Senhor. Porque talvez você está chegando aqui, olha, desabando. Sabe? Dizendo, olha, foi minha última tentativa. Estou lavando as mãos, vou pular fora do barco. Hoje Deus manda dizer. Ao invés de você pular fora do barco, Por que você não me coloca dentro do barco? Diz o Senhor hoje para a tua vida. Por que você não me coloca para guiar a tua vida? Por que você não me coloca para ser o guia? O condutor do teu barco? Diz o Senhor hoje para ti. Porque às vezes a gente acha muito mais fácil desistir de tudo. É mais fácil desistir. Vai demorar para Jesus operar o milagre. Vai demorar para ter transformação. Vai demorar para ter libertação na minha vida. Onde Jesus chega, ele chega para mudar. Faz o seguinte. Coloca Jesus na tua situação hoje. Coloca Jesus no teu barco hoje. Porque ele vai fazer como fez naquele casamento. Ele vai transformar água em vinho na tua vida. Você crê? Se você crê, diga eu creio. Eu recebo da parte de Deus. Coloca tua mão no teu coração. Você que chegou aqui dizendo para mim é o fim. Deus vai transformar este final num começo. Uma nova história na tua vida. Pai, eu quero orar por esta pessoa que está indo nos comentários agora e dizendo para mim acabou. Eu já tentei de tudo. Para mim, estou lavando as minhas mãos. Estou desistindo de tudo. Estou pulando fora do barco. Não vou fazer novas tentativas. Porque tudo para mim está sendo frustrante. Entra com a tua mudança nessa situação, Senhor. Entra com a tua mudança nessa história agora, Pai. Em nome de Jesus, vai quebrando laço. Vai quebrando todo espírito de desânimo. Espírito aí, aquela sensação. Dizendo, eu vou parar. Não, você não vai parar. Você vai pegar Jesus agora. E vai trazer ele para a tua história. Porque assim como Jesus, onde ele chega? Ele chega para mudar. Ele vai chegar na tua vida com um novo direcionamento. Com uma nova direção. Uma mudança. Uma transformação aí dentro da tua casa. E você vai ver o poder de Deus. E ainda no ano de 2023, você vai ter uma surpresa da parte de Deus aí dentro do teu lar. Em nome de Jesus, receba para a tua vida. Vai nos comentários e diga, eu recebo. Eu tomo posse, eu creio. Receba este milagre. Receba esta palavra profética. Receba esta bênção para a tua vida. Que bom que você parou aqui. Você parou porque Deus te trouxe aqui para chegar na tua vida com a mudança. Receba da parte de Deus. Não saia sem dar o seu like. Diga, eu creio. Às 16 horas, vai entrar um shorts. Vai entrar um shorts. Eu convido você a assistir, dar o like, comentar e compartilhar ajudando o canal da Live da Fé. Deus abençoe sua vida. Pois é, eu vou ter que ver Eu vou ter que ver